Eu não tinha Esse rosto de hoje Assim calmo, assim magro, assim triste Nem esses olhos tão vazios Nem o lábio amargo Eu não tinha Essas mãos tão sem força Tão paradas e frias e mortas Eu não tinha Esse coração Que não se mostra E eu não dei Por essa mudança Tão simples, tão certa, tão fácil Em que espelho ficou perdida A minha face Em que espelho ficou perdida A minha face Em que espelho fica perdida Amém.